Eu sou galã de novo, é lá das oito Mas eu ando arrumadinho e cheiroso A barriguinha não tá cem por cento ok Mas minha bebida preferida nunca foi bem É cerveja gelada e eu sei que cê gosta De bônus não tenho ex-louca na minha cola Nem bonito demais pra te dar trabalho Nem feio demais pra te passar vergonha Eu tô na média, tô numa média boa Nem rico demais pra andar de arte Nem liso demais pra remar de canoa Eu tô na média, tô numa média boa Nem bonito demais pra te dar trabalho Nem feio Eu tô na média, tô numa média boa Nem rico demais pra andar de arte Nem liso demais pra remar de canoa Eu tô na média, tô numa média boa Não é me achando Mas nota sete, passa tranquilo de ano Passa liso, passa liso É que eu não gosto do tioê, meu negócio é É cerveja gelada e eu sei que cê gosta De bônus não tenho ex-louca na minha cola Nem bonito demais pra remar de canoa Nem bonito demais pra te dar trabalho Nem feio demais pra te passar vergonha Eu tô na média, tô na média boa Não é me achando Mas nota sete, passa tranquilo de ano Mas nota sete, passa tranquilo de ano Eu tô na média boa Eu tô na média, tô na média boa Mas nota sete, passa tranquilo de ano Mas nota sete, passa tranquilo de ano Mas nota sete, passa tranquilo de ano Eu tô na média boa